Oi gente, Giro Perfil está começando e o assunto vai ser dor. Vou explicar. Ficar com uma dorzinha aqui, outra ali, pode parecer uma coisa boba, mas pode ser o início de uma doença grave. Por isso, é sempre bom ir a um médico e checar se está tudo em ordem com a sua saúde. O médico reumatologista é o profissional especializado em pesquisar, diagnosticar e tratar diversas doenças que atingem as articulações, músculos, ossos, tendões e, eventualmente, outros órgãos internos. No Giro Perfil de hoje, vamos bater um papo com o Dr. José Alexandre Mendonça, que é reumatologista especializado em ultrassonografia articular. Não sabe o que é isso? Pode ficar tranquilo que ele vai explicar tudo pra gente. Vamos encontrar com ele? Vem comigo que o Giro Perfil está começando!